A gente tem um hábito aqui de tudo botar na conta do treinador, mas uma coisa que eu vejo muito são duas coisas que me irritam aqui no Brasil. Primeiro, os jogadores no Brasil, com raríssimas exceções de clube, você vê que os jogadores parecem jogadores de totó. Você bota ali, é os dois zagueiros plantados, é o lateral que passa um pouquinho, o volante fica na dele, é os pontos abertão, o meia indo pra frente e pra trás e o atacante jogado lá. Quando você vê futebol europeu, e aí você falou do futsal, é movimentação o tempo inteiro, aqui é muito fácil de marcar, porque os jogadores guardam posição, ficam parados, o defensor para atrás dele, normalmente se defende duas linhas de quatro, uma linha de cinco, uma linha de quatro aqui, acabou. A gente já não tem aqueles jogadores extra sério do um contra um bizarro que tá tudo fechadinho, o cara rabisca dois, três e cria o espaço. E pra piorar, os jogadores não se movimentam. Você vê, inclusive, aí vamos falar de esquema tático agora, que é outra coisa que me irrita aqui no Brasil, que o mundo ele passa por modismos. Antigamente era muito assim, a Copa do Mundo dita o que vai acontecer no restante do mundo por quatro anos. Ah, o Brasil foi campeão em 2002, no exemplo, qual que é aqui? Ganhando, jogando no 4-4-2. Não foi nesse esquema da Copa de 2002, tô só dando um exemplo aqui. A partir de 2003, todo mundo joga no 4-4-2. É, muitos anos a gente viu todo mundo jogando no 4-4-2, depois ficou o 4-2-3-1, aí agora teve uma época ali do Corinthians e do Tite no 4-1-4-1, aí vem pro 4-3-3. E eu acho que deveria ser o contrário, você olha pro plantel, o que que eu tenho em casa aqui? Pô, esse time aqui, ele rende melhor no 3-5-2. Esse time aqui rende melhor no 4-4-2. Pô, esse time aqui dá pra jogar no 4-3-3. Como é que o Vasco vai jogar no 4-3-3, seu Zé Ricardo? Se a gente não tem pontas construtores, aonde o cara pega a bola, traz pra dentro, dribla um 2, faz um 2, traz pra dentro e chuta no gol. Ou, por exemplo, como é que você vai jogar com apenas 3 homens no meio de campo, se a gente não tem jogador de volume? O Yuri é um jogador que ele destrói jogada. Você não vai, o Yuri não é o Busquets, que ele vai ser o primeiro homem que você vai jogar com 3, que ele vai pegar a bola no zagueiro, ele vai ir no volante, ele vai no meio, ele vai voltar. Os dois volantes ali, ou o meio e mais um volante que joga, que vão dar volume, aqueles pontas que vêm pra dentro aproximam. E aí, na minha visão, pra você jogar num 4-3-3 ou num 4-2-3-1, você tem que ter jogadores que te dê volume de jogo e se movimentem muito. Aí você me pega um cara com 40 pra 41 anos de idade, bota esse cara sozinho pra fazer a armação das jogadas, jogando de costas, que é aquilo que eu falei, ele já nunca foi velocista, agora muito menos. Você pega um jogo na Série B que é pancada o tempo todo, um volante que não tem volume de jogo, o Yuri não constrói, fica muito marcado. Aí tu espeta o Figueiredo de um lado com o pé aqui do outro, que não constrói nada. E quem são os teus laterais? Pior ainda... Como é que os pontas vão jogar? Exato, e aí eu falo, por que diabos o time não joga num 4-4-2, você dá mais volume pro meio, você preenche o meio com um jogador a mais. O Figueiredo, que é um jogador que ele sabe jogar de 9 e joga de segundo ou aberto, ele gira em volta do Raniel. O próprio Raniel começou a carreira jogando de segundo atacante, então você tem os dois jogadores podendo alternar. Você põe o Palácios ou o Nazário pra jogar junto com o Nenê e quando o Nenê não puder jogar, jogam os dois. Aí você escolhe, aí eu tenho o Yuri pra desarmar, eu tenho ou o Andrei ou o Juninho pra sair com características diferentes. O Juninho é mais do Arras e o Andrei é mais do passe, do chegar chutando de longe. Você escolhe, aí lateral, pô. Já que eu tenho o Gabriel Dias, que é um cara de muita força, eu solto o Riquelme pelo outro lado. Pô, fica uma coisa mais conexa. Aí tu pega um time com dois laterais defensivos, que ele vem jogando com o Edmar Gabriel Dias, um meia de 40 anos de idade, dois pontos aqui, não constrói, desculpa o termo aqui, a gente pode xingar porra nenhuma. E aí um centroavante que, coitado, o Raniel recebe menos bola ainda do que o Cano. Com certeza. É surreal que o Raniel tá fazendo de gol, sendo que a bola chega ainda menos do que chega no Cano. E o Zé Ricardo e os treinadores de uma maneira geral, Ah, o Brasil e o mundo jogam no 4-3-3, eu vou jogar no 4-3-3 até morrer. Porra, é uma burrice tremenda você ficar em se... Em vez de você montar um esquema que se adapte com o seu time, você faz o contrário. Você tem um esquema que o time tem que se adaptar ao esquema, quando o Vasco não tem peça pra jogar no 4-3-3. O Vasco não tem peça, inclusive, por conta da montagem do elenco, que foi mal feita. E assim, eu sempre falo isso aqui. Não vou ficar protegendo o jogador da base, mas você colocar... Em mais um ano de permanência na Série B, as tuas esperanças no Gabriel Peck, pra ele decidir alguma coisa, gente, não vai funcionar. Não adianta. O Figueiredo, na temporada inteira, não teve uma oportunidade de jogar na posição dele. Ele joga de ponta, ele é sacrificado na direita ou na esquerda, corre o tempo inteiro. E como você falou, na minha opinião, é um moleque que poderia tranquilamente jogar atrás do centroavante, ou do lado do centroavante, flutuando, como antigamente mesmo, gente. Excluíram, acabaram com esse sistema do 4-4-2. Eu não sei porquê, de verdade, e eu concordo plenamente com você, e principalmente porque dentro do Brasil, começou a criar uma síndrome, que é a síndrome Neymar, que é, todo mundo acha que é o Neymar, que é o ponta veloz e não consegue finalizar, não tem qualidade na finalização. São poucos hoje dentro do futebol brasileiro, que você sempre vai ter um grande talento. O Vinícius Júnior é a síndrome Neymar, o Rodrigo... Esse cara vai embora com dois palitos também. Aqui, ó, entendeu? O Antônio é... Só que esses caras, eles são raridades, tanto é que lá na Europa, os principais jogadores dessa posição são brasileiros. São os caras que conseguem realmente mudar uma partida por ser um ponta não só construtor, mas que quebra a linha, que vai pra dentro, que finaliza e que faz gol. A gente pode citar outros casos, o próprio Salah, o Mahrez, o Mané, mas se você vê esses caras jogando, eles flutuam o campo inteiro, inteiro. E no Vasco, meu amigo, além do planejamento ter sido ruim, isso não existe. No Vasco isso não existe. E o Zé Ricardo tem essa teimosia desde a época de 2017, porque naquele time ele tinha um Paulinho, por exemplo, que hoje é um grande jogador, tá lá no Bahia Leverkus, tá fazendo uma bela final de temporada também, mas que é um cara totalmente fora da curva. Isso não vai acontecer o tempo inteiro aqui. Muito pelo contrário. Eu acho que assim, e eu vejo muito essa discussão, não sei qual é a tua opinião em relação a isso, do Nenê. Mano, se não fosse o Nenê, a gente estaria na zona de rebaixamento, Diego. E futebol hoje em dia, principalmente quando você tem um cara lento assim, não é pelo fato só dele não ter velocidade. É a forma como o seu time é treinado. O Fernando Diniz, no ano passado, foi o único técnico que conseguiu fazer o Vasco jogar perto de futebol. O Vasco venceu o Goiás e o Curitiba, no ano passado. Não é só venceu por venceu, venceu engolindo os dois times que hoje estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Então assim, o problema não são as peças só, o problema é como você trata essas peças, de como você arma esse time. Em vez de muita... Ah, o Nenê atrasa a jogada. É claro que ele atrasa a jogada, pô. É claro que ele atrasa a jogada. Os pontas são espaçados, o teu meia não aproxima, entendeu? O Andrei e o Yuri no último jogo estavam se enrolando juntos, porque o Zé realmente faz isso com o Yuri. Ah, sobe. Ah, faz a ponta direita. Ele não tem característica pra fazer isso. Não tem zero, cara. Ele não tem condições nenhuma de chutar no gol, por exemplo. O Yuri, zero, 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 zero. E o Andrei é um moleque que tem 17 anos, fez 18 agora. Então não adianta você exigir desse moleque jogar muito. E o Raniel cada vez fica mais isolado. Então assim, quais são os dois jogadores que mais geram gol pro Vasco na temporada? O Nenê e o Raniel. Quando o time é mal treinado, sabe o que que parece? Que eles atrapalham o time. É isso que parece, porque eles realmente são lentos. A bola chega no pé deles e eles precisam de aproximação. Se eles não tem aproximação, o que que eles vão fazer? Tentar decidir o jogo sozinho. E aí é o que o Nenê faz diversas vezes, e que aí erra, dá passe errado, atrasa jogo. Mas ele não atrasa jogo porque ele quer. Ele atrasa jogo porque o time não aproxima. E com o Fernando Diniz, se eu for pegar os números do Nenê e o desempenho dele, são muito melhores. Por quê? Apesar de eu não ser um fã do Marquinhos Gabriel muito pelo contrário, toda hora o Marquinhos Gabriel Eu acho que ele tinha vaga no time do Vasco esse ano. Se, assim, ele tinha vaga, assim como o Bruno Nazário também. Era um jogador pra mim pra compor elenco. O grande problema do Marquinhos Gabriel ano passado é meio polêmico que a galera botou uma pecha nele e acabou. Você elogia ele, você toma uma porrada. Mas eu tenho a minha opinião. O Marquinhos Gabriel, o problema é que o Vasco trouxe ele pra ser o cara da temporada. Ele não é esse cara. Ele era pra ser mais um. Um cara pra agregar. Tanto é que quando o Nenê chega e o Diniz põe ele pra jogar de segundo volante, ele cresce pra cacete e ajuda o Nenê a bola chegar limpa. O Vasco hoje não tem esse jogador que faz essa bola chegar pro Nenê limpa. Não tem. Você viu a entrevista que o Nenê deu ontem? Ele falando, cara, eu gosto... Ele até falou do Palácio. Eu gosto ele de jogadores pra dividir o protagonismo. Ele precisa disso. Ele elogiou o Andrei e falou, eu gosto do Andrei porque o Andrei ele é um jogador que ele... Pra mim, como meia, ele é o cara que tenta o passe diferente. Ele faz a bola chegar pra mim mais limpa. E ele gosta do Riquelme também. Ele gosta do Peck. Porque apesar do Peck ser limitado, pode perceber, as melhores jogadas do Vasco no ano passado eram Marquinhos Gabriel, Nenê, Peck e Riquelme. O lado esquerdo. O Fernando Diniz apoiava os quatro jogadores ali. E as melhores jogadas do Vasco saiam por ali até o Morato jogava a bola com o Fernando Diniz. Mas por quê? Porque tinha aproximação. Perfeito. Uma coisa é você pegar um cara com 40 anos pra receber a bola de coxa no meio do campo. Aí você tem o Peck a 15 metros dele do outro lado. Aí você tem o Figueiredo a 15 metros do outro. E o Vasco é todo espaçado. E é os dois volantes, que é o Andrei e o Yuri, a 10 metros atrás dele. Há tempos atrás ele ia pegar a bola, ele ia dar um drible, ia arrastar. Mas é difícil. E sabe qual o pior? Você vê o time. O Yuri e o Andrei ficam pertinhos da zaga. a zaga só sai dando chutão. Só sai dando chutão. Se eles fizessem pelo menos a transição num time bem treinado, tudo bem, deixa eles ali perto da zaga. Mas não, o Anderson Conceição pega na bola, chuta pra frente. O Quinteiro pega na bola, chuta pra frente. Você não tem laterais de qualidade. O Riquelme, coitado, eu vi muita gente massacrando o Riquelme. O Riquelme não jogava desde março, depois que ele foi titular contra a Ponte Preta, ele não jogava desde março. Então assim, você exigir de um jogador que não joga 3, 4 jogos seguidos pra você realmente fazer uma cobrança, ele vai errar, pô. Ele vai oscilar. Aí na primeira oportunidade que o Zé Ricardo fez, tirou o Riquelme, botou o Edmar, dando desculpa de que o time não tava saindo com a bola. Não é que ele tava saindo com a bola, é que não tem um jogo, não tem um time treinado pra que ele possa, com as individualidades dele, sobressair. O Nenê não consegue jogar com o Riquelme, ninguém consegue jogar com o Riquelme. Por quê? Porque ele não consegue ficar solto. O Zé Ricardo tem uma dificuldade muito grande de dar essa confiança pros garotos. Tudo bem que ele botou o Andrei, mas você vê que ele não sente segurança, por exemplo, no Riquelme. Mas por quê? Porque esse cara não joga, pô. Se esse cara não joga, ele não vai desempenhar o que ele tem que desempenhar. E outra coisa, assim, foi o que eu falei. Com todos os embasamentos possíveis, com todos os embasamentos possíveis, não tem como mais você defender o trabalho do Zé Ricardo ou argumentar em prol do trabalho do Zé Ricardo. Eu falei isso lá no meu canal. O Vasco foi eliminado pra Juazeirense na Copa do Brasil, um time, se eu não me engano, de quarta divisão. O Vasco perdeu todos os clássicos no Campeonato Carioca, cinco. E desses clássicos, o Vasco tomou sete gols e fez apenas um. O Vasco é um time que não desempenha nada o ano inteiro e, assim, não dá nem pra falar que não teve tempo pra treinar, porque teve. Tá tendo, na verdade. O Fernando Diniz não teve isso, o Marcelo Cabo não teve isso, o Lisca não teve isso. De uma semana é livre, de 20 dias sem jogar depois do Campeonato Carioca, ele teve até o começo da Série B. e o Vasco não apresenta nada. E o Vasco não apresenta nada. E o Vasco não apresenta nada.